Pensei em dar fende a ela, mas ela só curte meu óculos Fazendo a bolsa e rebota, corte, honra de porção da minha mágoa Tô chamada em tráquea, fala que curte anime de loja Porra, você tem que ser caro, solta minhas torres, você senta no bot Te chamo atenção quando vai gritar Tô tentando mesura no bem Ouro, drip e caro pra minha ganha Corrente de prata na minha bag Se dá nada, vamos ver qual é Amor em ti, onde eu passe, yeah A cada dia que passa, com bonita amasta, muito fundado Hoje vem de baixo Saco de peixeira de igreja Não sei que seu boi da rocha, são os reais do meu lado Vê ser feliz aqui também 31, 2, 3, 2 Onde é? Tchau 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 Tchau, tchau.